Olá gente, tudo bem? Eu sou o Glauco, apresentador do programa Mapa da Moda e hoje estamos na Moda Scari para apresentar os looks de esporte masculino. E vamos para as nossas dicas no masculino esportivo. O modelo Jefferson está usando o look street dia a dia, ideal para uma saída com os amigos. O look compõe moletom estonado canguru fechado, compõe também calça destroyed e um tênix olímpico super esportivo, bem bacana para um passeio no shopping. E vamos para o modelo Felipe. Ele usa uma jaqueta craquelada e estonada, com uma básica de fio preta, calça jeans preta e um maravilhoso cutu no café. O modelo Giovanni veste uma calça preta de sarja e uma básica cinza de lã, com uma estilosa jaqueta de sarja verde, com sapatênis muito legal preto. Agora dê uma olhada no moletom que o modelo Jefferson está usando. Ele está com o moletom canguru aberto, vermelho, com mescla. Agora veja o look que eu encontrei aqui na Moda Scari. O meu look, ele compõe uma jaqueta de nylon, uma camisa branca de algodão, um cinto super bacana, uma calça jeans estonada de elastano e a novidade, um super cuturno marrom. Mapa da Moda Gente, eu espero que você tenha curtido o programa Mapa da Moda aqui na Moda Scari. E não percam o próximo programa que está cheio de novidades para você. Lojas Karen